Bom dia meu amigo do Riva Pois é, hoje nós vamos falar o seguinte Vou fazer igual o meu presidente Jair M.C. Bolsonaro Se você estiver achando que a carne não está cara Vai criar um boi para você ver quanto é que toma o trabalho Eu sei quanto é que toma o trabalho Porque eu vim de lá, tem só 18 anos que eu vim da roça, da fazenda E é caro, criar um boi é caro Agora dá algo que você não sabe reclamar o preço, né? Então é o seguinte Para reclamar do preço da carne, você tem que reclamar do preço do alto Tchau, obrigado